Boa noite. O Cruzeiro se sagrou o campeão mineiro de 2018 numa partida com muita emoção e todos os ingredientes do maior clássico e da maior rivalidade do Estado. E claro, nessa segunda o assunto no trabalho, nas escolas e nas ruas não podia ser outro. Tarefa fácil do dia é encontrar cruzeirense feliz da vida pelas ruas de Belo Horizonte. Esse aqui é o cruzeirão cabuloso. A gente correu por onde, a gente mereceu esse título aí e a gente espera é mais, a gente quer é Libertadores. Só alegria, né? Até sem voz. Tanto gritar ontem. Gritou demais ontem? Bastante. Tá no sangue, isso aqui é azul. Até o boné aí é azul, né? Tudo azul aqui, ó. Tudo azul tem que ser, né? Difícil foi achar algum torcedor do Atlético. Afinal de contas, a tiração de sarro parece não ter fim. Não tem nenhum com a camisa deles aqui. Tá todo mundo escondido? Todo mundo escondido, chorando na cama. Semana passada eu não acredito, eu fiquei decepcionada, mas ontem eu fiquei alegre. Nós estávamos até zoando os atleticanos lá, que eles acreditaram no primeiro de abril, que é dia da mentira, né? O galo viu a rascaeta treme na base, não tem jeito não. Mas a vida do cruzeiro não estava nada tranquila antes da bola rolar. Para ficar com a taça, a equipe celeste tinha que reverter o placar do primeiro jogo, 3 a 1, e vencer o Atlético no mínimo por dois gols de diferença. Com o Mineirão lotado, o uruguaio a rascaeta logo no início da decisão, marcou de cabeça. E Thiago Neves, no segundo tempo, fez o gol que o cruzeiro tanto sonhava. Com dois jogadores expulsos, o galo não teve forças para reagir. A vitória por 2 a 0 garantiu o 37º título regional do cruzeiro. Esse título é nosso, e aquela situação que aconteceu no domingo passado, dia 1º de abril, foi tudo uma mentira. Na verdade foi hoje aí, cruzeiro campeão, isso é cruzeiro. Os precipitados vão ter que esperar mais um pouquinho. A gente conseguiu terminar bem a semana com o título, era tudo o que nós queríamos para essa semana. Agora podemos pensar na Libertadores, lá na frente. Agora podemos pensar no Campeonato Brasileiro. Mas nem tudo foi festa. 11 jovens foram presos e um adolescente apreendido quando se preparavam para brigar com torcedores rivais antes do jogo, na manhã desse domingo. Resultado, perderam o clássico e os ingressos. Os rapazes da torcida organizada Pavilhão Independente do Cruzeiro foram presos 6 horas antes do clássico, em uma praça no bairro Glória, em BH. Foram detidos 11 maiores e um adolescente de 17 anos. Com o grupo, a polícia prendeu 3 pedaços de madeira, uma barra de ferro, uma chave de roda e uma toca ninja. Ainda de acordo com a polícia militar, os torcedores presos haviam marcado um confronto pela internet e viam o WhatsApp com torcedores do Atlético. Graças à ação da polícia militar, a briga generalizada foi evitada. No momento em que chegamos na rua Gorarapes, nós conseguimos encontrar a torcida do Cruzeiro. A do Atlético, segundo informações de populares no local, eles estavam se reunindo em ruas acima. Contudo, com as diligências, nós não conseguimos encontrar. Além do estatuto do torcedor que prevê um crime de provocação de tumulto de 1 a 2 anos, de reclusão além da multa, tem também a de rixa e além as infrações administrativas que podem ser aplicadas, tanto as organizadas como os próprios torcedores. Esse torcedor, que se apresentou como líder do grupo, disse que o material apreendido era do menor de 17 anos. Foi encontrado na praça, posteriormente nós estávamos do outro lado, todos nós fomos mandados para lá, para a praça, e lá foi achado. Como tem muitos materiais lá de mendigo e tudo, eles acharam no meio lá, entendeu? Só isso. E somos também 10 aqui, 12, não existe esse negócio de brigar com 12 pessoas, 11 pessoas. Todos aqui têm ingresso, vai brigar para quê? Todo mundo está querendo ir para o Mineirão. Mesmo preso e sem condições de assistir ao jogo, ele não perdeu a empolgação. É, sabe de uma coisa? Cruzeirão é campeão, só isso. Um homem foi preso em Divinópolis, no centro-oeste do estado, e dois estão sendo procurados pela polícia. Eles são suspeitos de darem golpe em cliente de banco aqui da capital. O grupo coloca no caixa eletrônico um dispositivo que prende o cartão da vítima, conhecido como chupa-cabra. A tatuagem no braço esquerdo de Vitor Henrique Costa, de 25 anos, ajudou a polícia a prendê-lo. O rapaz é suspeito de cometer o crime conhecido como chupa-cabra. Ele foi flagrado abastecendo o carro dele em um poço de combustíveis, pouco depois de aplicar o golpe. Segundo a polícia, Vitor deu cobertura para dois homens que estão foragidos. O golpe aconteceu em um banco no bairro Funcionários, aqui em BH. Eles conseguiram sacar o valor de dois mil reais da conta da vítima e depois fugiram para Divinópolis. A vítima, senhora idosa, fazia essas operações bancárias, fazia um saque em conta, quando o cartão ficou preso na máquina. E esse indivíduo, supostamente com o intuito de ajudar, veio dizendo que iria ajudar a vítima e repassou para ela o celular. Esse celular, ele passou o celular dizendo que ele já estaria em contato com o banco, porque o cartão dele também estaria preso no caixa eletrônico. Então, a vítima, acreditando que estava conversando com o funcionário da mesma agência bancária, acabou repassando dados importantes como sem e outros dados. Cerca de duas horas depois, a vítima conseguiu perceber que se tratava de um golpe, entrou em contato com a agência bancária e conseguiram fornecer para ela extratos de diversas compras. Foram efetuados, inicialmente, dois sacos no valor de mil reais, uma compra no valor de nove mil setecentos e noventa e nove reais em outra loja, uma compra no valor de quatrocentos e setenta reais, aproximadamente, e, por fim, esses indivíduos abasteceram o veículo no valor de cinquenta reais. Vitor foi preso em Divinópolis, no centro-oeste do estado, e o carro dele foi apreendido. De acordo com as investigações, ele tem características bem diferentes de bandidos que cometem esse tipo de crime. O que a gente tem, entre aspas, o costume de lidar são com indivíduos que utilizam da lábia, dessa questão da comunicação fácil para poder enganar as vítimas, mas, nesse caso específico, nós verificamos que, além disso, é um indivíduo com um perfil bastante violento. Uma quadrilha explodiu caixas eletrônicos de dois bancos, fez reféns e queimou um carro em Piuí, no centro-oeste do estado. Horas depois, sete deles foram presos com um arsenal, explosivos e muita droga em um sítio na região. Cães farejadores da PM vasculharam o local enquanto os militares reviravam o sítio. Até o BOPE precisou ser chamado por causa da grande quantidade de explosivos. A PM ainda localizou um arsenal de guerra. Dezessete coletes à prova de bala, rádios comunicadores e quatorze armas. Os suspeitos estavam em um carro, abordado pela Polícia Militar Rodoviária, perto da Praça de Pedágio, em São Sebastião do Oeste. Num fundo falso, a polícia encontrou setenta e sete mil reais em dinheiro. A PM fez buscas em Divinópolis e acabou prendendo outras duas pessoas. Os dois presos estão envolvidos na locação do sítio em que foi encontrado todo esse arsenal. Na casa dos suspeitos em Divinópolis, a PM apreendeu mais dinheiro, quase meio quilo de cocaína e muita munição. Para os militares, os donos do sítio contaram que o grupo alugou o local há dois anos. Os vizinhos disseram que durante esse tempo o entre-sai de veículos de luxo chamava a atenção, assim como o barulho, inclusive de tiros. Todos os suspeitos presos já tinham passagens pela polícia. A PM acredita que durante a madrugada, de sexta para sábado, a quadrilha participou do ataque a dois bancos em Pionui, cidade a 140 quilômetros aqui de Divinópolis. De acordo com a polícia, a quadrilha explodiu o cofre do Banco do Brasil e chegou a invadir a agência da Caixa. Mas o sistema de cortina de fumaça impediu a ação. Nesta imagem de uma câmera de segurança, é possível ver a fuga da quadrilha. Note que na carroceria da caminhonete há vários reféns. Antes de deixar a cidade, os bandidos liberaram as vítimas e atearam fogo em um dos carros. Nós estamos checando várias informações, várias diligências, para tentar, em busca da captura dos demais envolvidos. Aqui em BH, a polícia prendeu uma quadrilha especializada no roubo de carros e motos. O alvo dos bandidos eram veículos antigos, principalmente de universitários. Dois carros foram localizados nessa estrada de terra, em Jaboticatubas. Duas motos furtadas e um chassi também foram localizados nessa casa, no bairro Eliana, em Ribeirão das Neves, onde um casal foi preso. Na operação foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão e cinco de prisão. A polícia civil investigava uma onda de furtos em Belo Horizonte, que teria a participação de um homem envolvido num caso de sequestro e extorsão que aconteceu em setembro do ano passado. Eles promoveram o arrebatamento de uma vítima, aliciando ela sobre a suposta negociação de um caminhão, que na verdade não existia. Assim que essa vítima chegou ao local, ela foi arrebatada, levada ao cativeiro e foi exigida a quantia de 95 mil reais para ser libertada. Em janeiro desse ano, Eliseu Laudelino Lopes voltou a ser investigado. Nessa operação, a polícia apreendeu na casa dele um automóvel Gol com placa adulterada. Segundo as investigações, o homem de 47 anos se associou a Rodrigo Luiz dos Santos, de 42, para furtar veículos com data de fabricação entre 95 e 2000. Rodrigo tem um sítio em Jaboticatubas e teria negociado veículos furtados na região. Além da dupla, os investigadores também prenderam Cláudio Luciano Gomes Dias, de 36 anos, e o casal Sidneya Cintia da Costa, de 28, e Paulo Henrique Leal Rocha, de 34. Segundo a polícia, este trio e esta dupla são um grupo distinto, mas com atuação especializada no furto de veículos, carros e motos. Na casa de um deles, a polícia localizou até um caderno de contabilidade, onde estavam anotadas vendas de veículos mais velhos, que depois de furtados, eram clonados e revendidos a prazo. As vítimas desse tipo de crime são as pessoas de baixa renda, que não tem condição de promover o seguro, que parcela essa motocicleta de 24 ou de 48 vezes, para poder ir para a faculdade, para poder trabalhar. Esse estudante de 24 anos foi uma das vítimas. Ele teve a moto furtada na porta da faculdade, na região da Pampulha. Deixei um lugar mais afastado onde eu deixo. Por volta de 10 horas da noite que eu saí, ela não estava lá mais. Hoje veio alívio ao ver o veículo recuperado. Estou mais ferido do que o dia que eu comprei. A minha moto, ela não tinha seguro. E eu agradeço o trabalho da Polícia Civil, que foi excelente. Uma jovem de apenas 19 anos perdeu a vida num acidente na madrugada desse domingo, na MG30, em Nova Lima. Ela estava no carro do namorado, que perdeu o controle da direção e caiu num barranco de mais de 40 metros de altura. O acidente foi aqui nesse trecho da MG30. De acordo com informações de testemunhas, o carro seguia na pista sentido Nova Lima. Quando o motorista perdeu o controle da direção, invadiu a pista contrária e, em seguida, caiu no barranco. O up-move despencou de aproximadamente 40 metros de altura. Depois de capotar várias vezes, só parou ao bater nessa árvore. Uma das rodas do veículo soltou. Peças ficaram espalhadas pelo matagal. Estavam no carro os estudantes Bernardo Staley Moss, de 20 anos, e Beatriz Carvalho Pettersen, de 19. Bernardo foi levado para o Hospital João XXIII, com cortes e escoriações pelo corpo, e quebrou um dos braços. De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, ele não estava com cinto de segurança, e apresentava sintomas de embriaguez. Os militares e a perícia da Polícia Civil encontraram no trajeto por onde o carro despencou objetos pessoais das vítimas e ainda garrafas de bebidas. Os pais do motorista estiveram no local do acidente e disseram aos policiais que o casal voltava de uma boate. Emocionados, amigos das vítimas estiveram no local do acidente e se abraçaram. Uma massa de ar seco que começa a agir deve manter a semana sem chuva em BH e região metropolitana. Veja agora como fica o tempo nesta terça-feira nas outras regiões do estado. O tempo permanece nublado com chuva isolada no leste, norte e noroeste do estado. Nevoeiros podem aparecer no sul e sudeste mineiro. Na capital, mínima de 19 e máxima de 29 graus. Monte Verde registra temperaturas entre 13 e 27. Vão de 17 a 28 graus em Itamonte. Os termômetros variam entre 9 e 27 em Maria da Fé. E em Lavras, mínima de 18 e máxima de 28 graus. Minas Gerais será um polo de desenvolvimento de um meio de transporte que vai revolucionar a maneira como viajamos e transportamos cargas. Uma tecnologia que pode alcançar velocidades altíssimas e cobrir grandes distâncias em pouquíssimo tempo. Veja só como funciona. Imagine você entrar dentro de uma cápsula e viajar para algum lugar do Brasil a mais de mil quilômetros por hora. Passageiros e cargas futuramente poderão ser transportados dentro deste tubo e chegar em poucos minutos dependendo do destino. Um dos fundadores da chamada Hyperloop explica como vai funcionar esta máquina veloz. Imagine que você tem uma cápsula cheia de gente. Aí você coloca essa cápsula dentro de um tubo e você retira todo o ar desse tubo, de maneira que não haja resistência ao ar. Aí você consegue mover essa cápsula do ponto A ao ponto B quase na velocidade do som, utilizando uma pequena fração de energia necessária para isso. Esta máquina que vai andar mais rápido do que um avião vai ser elaborada neste Centro Global de Inovação e Logística, instalado neste museu que foi cedido pela Prefeitura de Contagem. Vem todo centro de pesquisa, engenheiros do mundo inteiro e compartilhando conhecimento. Eu acho que nesse primeiro momento isso que tem de maior valor agregado. Trazer conhecimento para Minas, para o Brasil, compartilhar com os nossos estudantes, com as nossas academias. Bom, a solução não é para a contagem, não é para uma região metropolitana. São transportes de longa distância, mas evidentemente que ele pode no futuro ser adaptado e substituir investimentos que são pesadíssimos, que só o Estado faz, como o metrô, para ser uma solução para o transporte de massa. Que a gente naturalmente sonha e tem expectativa que aconteça o mais rapidamente possível. Os smartphones estão cada vez mais inseridos nas nossas atividades de rotina, não é mesmo? Pesquisas, contratação de serviços, tudo online. Segundo o IBGE, 97% dos acessos à internet são feitos por meio do celular. Quem tem aproveitado são as startups, que estão desenvolvendo e inserindo no mercado aplicativos que prometem facilitar ainda mais a nossa vida. Eles estão por todos os cantos. Seja qual for o modelo, nunca foi tão fácil ter todo tipo de informação na palma das mãos. Tem gente que usa para acessar a internet, para ouvir músicas e muita gente para fazer compras. Desde aplicativos de meio de transporte, compras, aplicativos que nos disponibilizam pedir um lanche, ou até mesmo uma coisa mais séria, como pagamento de contas, enfim. A gente tem de fato uma dependência dos aplicativos e do celular integralmente o tempo inteiro. Todo mundo grudado no celular. Uma pesquisa recente do IBGE apontou que 95% dos brasileiros acessaram a internet pelo aparelho móvel. Ainda segundo a pesquisa, o equipamento mais usado para acessar a internet é justamente o celular. 97%. Eu uso sempre para estudar, para fazer compras, até mesmo para procurar emprego. Hoje em dia eu tenho usado o celular. Geralmente para compras de utensílios pessoais, para compra de cursos, tanto do setor financeiro quanto atividade física. Gente sociais, primeiramente, porque eu sou professor, então contato com aluno, a questão também do marketing profissional é bem vantajoso e é bem útil no meu caso. E tem gente aproveitando o crescimento do acesso à internet pelo celular. Esse casal de Belo Horizonte criou um aplicativo para oferecer buscas de medicamentos em farmácias. Você baixa o FIG no seu smartphone, seja ele OS ou Android, digita o nome do medicamento que você quer comprar e o FIG te mostra as 10 drogarias mais próximas e o preço do medicamento em cada uma delas. O casal teve a ideia de criar o aplicativo depois de fazer muitas pesquisas pela internet e ao telefone e de não encontrar o medicamento para o filho, que na época tinha apenas 6 meses de idade. O que era uma necessidade, hoje se tornou uma startup, que já está colhendo bons frutos. Eles afirmam que este é o primeiro aplicativo com essa facilidade no estado. Nós estamos hoje trabalhando Belo Horizonte, Contagem e Santa Luzia. O nosso objetivo é em 2018 e 2019 atingir todas as minas de toda Minas Gerais e futuramente no Brasil todo. Veja logo depois do intervalo, a Defensoria Pública de Belo Horizonte está com inscrições abertas para mais um casamento comunitário. E ainda, tem sorteio de passaportes para o Festival Brasil Sertanejo 2018, com o melhor do sertanejo e do funk. Nós voltamos já já. E o Jornal da Alterosa vai te levar ao Festival Brasil Sertanejo 2018. Vamos sortear um passaporte para os dois dias do evento, que acontece em 12 e 13 de maio na Esplanada do Mineirão. Ligue agora e concorra, 32090966, código 31. É um festival de sertanejo e funk. Olha só as atrações. Anitta, Léo Santana, MC Kevinho, MC Livinho, MC Jouzinho e Cadinho, MC WM, Nego do Borel e Yuri Martins. Isso só no sábado. Domingo ainda tem Felipe Araújo, Gustavo Lima, Henrique Juliano, Marília Mendonça e Zé Neto e Cristiano. Não dá para ficar de fora, né? Então ligue agora, 32090966, o código é o 31. A nossa produção vai entrar em contato com os ganhadores. A Defensoria Pública de Belo Horizonte abriu as inscrições para mais um casamento comunitário. É a oportunidade de quem vive junto há algum tempo regularizar a situação. A felicidade desse casal ficou ainda mais completa há um ano. Adalto e Amanda oficializaram a união que já dura cinco anos na cerimônia do casamento comunitário do ano passado. A gente sempre teve vontade de casar, só que pelas condições financeiras que a gente tinha no momento, a gente não tinha como pagar o casamento, pagar para casar. Aí surgiu essa oportunidade, a gente correu atrás, entendeu? Foi super fácil, super tranquilo. Em maio, mês das noivas, 500 casais que quiserem fazer como Amanda e Adalto terão a oportunidade de oficializar a união durante o casamento comunitário, promovido pela Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais e os cartórios de registro civil. O casamento comunitário tem o objetivo de regularizar a situação jurídica daqueles casais que têm sonho de se casar, mas não possuem condições financeiras para arcar com as despesas dos cartórios, com as taxas e com a realização de uma cerimônia também. Eles precisam ser carentes, ou seja, não possuir condições financeiras para arcar com essas despesas do cartório. Isso eles têm que trazer um comprovante de renda, documentos pessoais, um comprovante de endereço. Outro documento muito importante é a certidão de nascimento ou de casamento, se aquela pessoa foi casada e está divorciada. Essa certidão tem que ser atualizada, ou seja, expedida há menos de 90 dias. Conselho a todo mundo ir lá e vai dar tudo certo, gente. Casamento comunitário está aí, vamos aproveitar, porque oportunidade assim no baixo não pode a gente duas vezes, não. A cerimônia será no dia 18 de maio, no Mineirinho. As inscrições vão até o dia 13 de abril, na Defensoria Pública, na Rua Guajajaras, número 1707, no Barro Preto. São 500 vagas. O JA fica por aqui, uma boa noite para você e até amanhã, 7h15 da noite. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho